O comércio está na expectativa com a data mais esperada do ano, o Natal. E a promessa é de um aumento de vendas de até 30%. Aí sim, hein? Balança a reportagem. O Natal 2023 bate a porta e deve impactar cerca de 80% dos empresários do comércio varejista. É o que diz a FEComércio, Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais. A data é a mais aguardada do segundo semestre, porque alavanca a economia. Esta loja de imóveis e estofados está preparada para atender as expectativas dos clientes para o fim do ano. O aumento esperado é de 30%. Hoje as coisas começaram a melhorar agora, virou o mês, entrou o mês de dezembro, né? O comércio começou a melhorar. O mês passado foi um mês excelente, a expectativa é uma alta de uns 30% já agora para o Natal. Já tenho algumas promoções aí, já comecei a divulgar e vamos começar. Não vou parar, não. A data também é marcada pelo consumo de alimentos, por exemplo, o panetone. As bebidas em geral entram na lista das preferências dos consumidores para esta época do ano. Mesmo sabendo que o brasileiro deixa tudo para a última hora, esta rede de supermercado já disponibiliza as novidades. Então estamos aí a todo vapor, já com mudanças de layout, algumas exposições, realmente focado já para o cliente antecipar esse Natal, essa data tão importante. A confiança dos empresários para a data está ligada com a melhora do cenário econômico, além do pagamento do décimo terceiro. Mas a projeção é que os consumidores gastem, em média, R$ 235 com as compras de Natal. Fatores como queda na taxa básica de juros, inflação mais amena, melhora no mercado de trabalho formal, são fatores que corroboram para esse incremento no gasto médio. Quando observamos os meios de pagamento, temos que o cartão de crédito parcelado, seguido do cartão de crédito à vista, são as formas de pagamento mais esperadas para o período. Viva o Natal! Boas vendas para o comércio da nossa região aqui.